Oi gente, nesse vídeo a gente vai ver o quanto as minhas suculentas mudaram no inverno. Esse é o último vídeo que eu vou postar no inverno, e assim que o inverno começou eu gravei um vídeo mostrando como todas as minhas suculentas estavam. E nesse vídeo eu vou comparar como elas estavam lá no começo do inverno e agora no finalzinho dele. Por mais que o inverno esse ano tenha sido bem atípico por aqui, no dia inverno não teve quase nada, mas algumas suculentas mudaram bastante. E falando em mudança, uma coisa que mudou bastante foi a quantidade de suculentas que eu tenho, a quantidade de vasos, a quantidade de paletes, de arranjos. Comprei várias suculentas novas desde o início do inverno, elas estão todas espalhadas por aqui, tem algumas que eu comprei recentemente que ainda estão em processo de adaptação. Estão se adaptando super bem, mas se fosse para listar todas as suculentas que eu comprei nesse inverno seriam várias. E eu não sei vocês, mas eu acho épocas mais frias assim, ou como aqui que não foi tão frio esse ano, mas foi uma temperatura mais amena que no verão, mais fácil fazer adaptação de suculentas novas. Elas acabam não sofrendo tanto quanto no verão. Ano passado eu comprei bastante suculentas pela internet, em outubro, novembro, dezembro, comecinho de janeiro também, que é a época mais quente por aqui. Elas sofreram bastante, e não só as que eu comprei, até essas aqui minhas que já estavam adaptadas acabaram queimando, mas essas que eu comprei esse ano para fazer adaptação agora nesse inverno foi super de boa. Não sei se vocês lembram que aqui onde esse banco está tinha mais dois caixotes de madeira, e esse banco estava na frente dos caixotes, então vim até aqui. Eu já acabei mexendo um pouquinho, eu tirei os dois caixotes que estavam aqui e levei aqui para o corredor, para mim colocar mais vasinhos aqui, mais versários em cima. Porque eu já estava ficando sem espaço aqui no corredor, não estava dando certo. E agora tem suculenta para tudo que é lado, tem arranjo. Onde dá para colocar uma mudinha, eu estou colocando. Eu estou achando essas mudas aqui nesse vaso, uma fofura, elas crescerem praticamente sozinhas, já faz um tempo que eu joguei só as folhinhas aí. Então acabou que nesse palette aqui, onde o banco ficava, eu acabei deixando aqui uns arranjos, alguns vasos maiores. Esse aqui, por exemplo, está muito bonito. E o que falar desse arranjo aqui, só de mudinhas de Debbie, que cresceu muito, se desenvolveu muito no inverno. Se a gente for comparar como esse vaso estava lá em junho, como ele está agora em setembro, dá para ver o quanto elas encheram, o quanto elas cresceram. Acho que elas teriam se desenvolvido ainda mais se esse vaso fosse mais aberto em cima. E substrato fosse um pouquinho melhor também, substrato que eu plantei, elas não é tão bom. E falando em substrato não tão bom, tem esse vaso aqui com a minha íris da praia e várias suculentinhas plantadas. Tem esse galho aqui de sedumburrito, que da última vez que apareceu aqui, esses botõezinhos não estavam tão grandes assim. Aqui eu tenho a minha cuia de sedumburrito mesmo, que eu tive que decapitar um tempinho, porque ele estava cheio de nematóides. Já está todo enraizado, crescendo bem, daqui a pouco ele vai ficar todo pendente de novo, eu vou ter que pendurar essa cuia. E para vocês verem que nenhuma pontinha dessas mudinhas dele está florindo, igual aquele do vaso preto. Que eu não vejo a hora de ver as florzinhas abertas, acredito que em mais uns 3 ou 4 dias, elas já devam começar a abrir. Vou esperar só essas florzinhas abrirem, elas secarem, para eu poder mexer nesse vaso. Já faz um tempão que é para eu mudar esse substrato, mas dá até dó. Esse galho do sedumburrito já passou aqui do fundo do vaso. E sem contar o tanto de mudinha aí pendendo para fora. E olha que ele era um único galhinho que eu plantei aí, com dó de jogar fora. E agora, já que eu falei em florzinhas, tem aqui várias suculentas hastes florais. Algumas que a haste floral está vindo, algumas que já floriram. Essa aqui é a haste floral da Echeveria Adorne. A minha Echeveria Diva, eu acho que vai ser uma haste floral ali perto do miolinho dela. Estou ansiosa para ver também. A Echeveria Nodulosa, eu acredito que vai ser a haste floral, ela sempre me engana. A Echeveria Prolífica, aqui a mudinha, até parece a haste floral, mas é a muda. A Echeveria Diva, várias minhas já floriram por aqui. Essa Echeveria Mayalem também. E como eu disse, o inverno não foi tão característico aqui. Mas mesmo assim, algumas suculentas ainda ficaram bastante coloídas. Tem algumas, por exemplo, a Sagrapto, a Echeveria Bestfulka, meio vermelhinha. Essa Echeveria Pulvinata, que está linda com essas pontinhas vermelhas. E ela está nesse vasinho provisório, implorando por um vasinho novo. Vou replantar ela depois. Mas, se a gente observar bem, elas estão coloridas ainda. Elas estão com a coloração bonita, com um aspecto bonito. Porque quando chega o verão aqui e está muito quente, elas ficam coloridas. Mas é um colorido diferente do inverno. Elas ficam meio opacas. Mas ela se compara com o colorido do inverno. Então, quem sabe no próximo inverno. Uma suculenta que eu mostrei lá no vídeo, quando começou o inverno, foi o Sedumirinai. E eu falei que eu achava que ele ia florir, porque tinha várias rosetas dele parecendo que estava saindo haste floral. E eu estava certa. Aqui na direita, vocês podem ver como que ele está hoje em dia. Cheio de hastes florais. Estou achando até que ele cresceu mais. Que ele encheu mais, desde que começou o inverno. E vocês tinham que ver como ele ficou coloridinho. Como ele ficou cor de rosa. No inverno, eu nunca tinha visto ele tão colorido assim. E eu estou achando o máximo essa floração dele. Para onde eu olho, tem florzinha. Ou está saindo haste floral ainda. Tem várias rosetinhas dele crescendo haste floral ainda. E se eu não decidir cortar essas hastes florais dele, acho que ele vai ficar bastante tempo florido. Eu já cheguei a mostrar para vocês que desse lado aqui, perto da parede, ele sempre fica um pouquinho estiolado. Mas até desse lado ele está bonito, compacto, colorido e florindo. Todo dia essas florzinhas dele estão cheias de abelha. De borboleta também, já vi por aqui. Então até por isso, eu também gosto de estar usando o cida principalmente. Porque afasta esses bichinhos, mata esses bichinhos. E eu acho o máximo ver um monte de abelhinha por aqui. No comecinho do inverno também, eu mostrei para vocês que o meu super boom tinha tombado. Ele estava tão bonito e o vaso tombou com o peso dele. Nesses três meses ele melhorou. E vocês podem ver que o miolo dele já está com a pruína toda certinha, toda bonitinha. Ainda dá para ver as folhas manchadas, mas a pruína não volta mais. Depois dela sair, ela não volta nunca mais. E aí conforme ele for crescendo, essas folhas vão se renovando. E aí é só não manchar de novo. Como eu falei para vocês, eu plantei ele nesse vasinho de cerâmica. Justamente por causa do peso do vaso. E aí não tem perigo dele tombar de novo. Inclusive estou com várias mudinhas aqui, várias folhinhas dele que eu fui tirando e colocando aqui para brotar. Tem algumas folhinhas das hastes florais dele que eu tirei. E vocês podem até perceber que ele está menor do que quanto ele tombou. Porque eu estou sempre tirando folhinha para fazer muda dele. E além das folhinhas que eu tiro dele para fazer muda, ele está com duas hastes florais enormes. Que consomem muita energia dele. Então eu estou só esperando elas abrirem as florzinhas que eu nunca vi por aqui. Essa é a primeira vez que ele floresce. Para mim poder cortar essas hastes florais dele, para ele poder crescer de novo. Estou esperando aí já faz bastante tempo. Vocês podem ver que na pontinha a haste floral está meio feinha, está meio murcha. Isso é sol demais. O sol aqui ele passa alguns dias meio nublado. E do nada vem um sol de 35 graus. E aí elas sentem um pouquinho. Por enquanto ainda não estou usando sombrite. Mas eu acredito que da primavera não vai dar para passar sem sombrite esse ano. Porque realmente aqui está muito quente. E outra suculenta que eu achei que mudou bastante também nesse inverno. Foi a Ekevera Christian Ryan. Já falei aqui várias vezes que eu amo ela plantada nesse vasinho aqui rosa. Eu estou achando ela super diferente depois que eu mudei ela para esse vaso. E mudei para o substrato. Vocês podem ver que esse é o substrato que eu estou usando. Que tem bastante perlita, bastante palha de arroz carbonizado. E tem aqui nesse vasinho uma única roseta dela que eu decapitei. E soltou aqui um haste floral. É a primeira vez que eu vejo a haste floral dela por aqui também. E desde que eu mudei o substrato dela. Ela está se desenvolvendo super bem. E está enchendo esse vasinho. Eu adoro segurar esse vasinho. Na verdade é um cachepô desse jeito. Mas quando ela crescer mais um pouquinho não vai dar. Porque senão vai acabar machucando elas. Então eu vou aproveitar enquanto elas estão pequenininhas assim. Outra que eu achei que mudou bastante foi a Ekevera Dionysus. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber o quanto ela cresceu. Porque antes ela estava no vasinho número 9. E agora ela está nesse vaso de barro número 14. Que é praticamente o dobro do vasinho que ela estava. Ela está com algumas folhinhas de baixo queimadas. Eu tirei algumas folhas de baixo para fazer muda também. Então ela poderia estar bem maior. Mas ela está muito bonita. E essa é uma suculanta que eu vou ter que ficar de olho aqui. Quando o sol esquentar bastante. Que nem tem esquentado ultimamente. Porque ela é mais fácil de queimar. Porque ela tem essas folhas gordinhas. E outra que mudou bastante foi a minha Crassula Capitela Campfire. Ela estava no vasinho número 9 verde. E eu plantei ela nesse vasinho número 11. Não tem muito tempo. Ela já estava precisando de um vasinho só para ela. E um substrato bom. É tanto que vocês podem ver o quanto essa mudinha dela cresceu. A folhinha já até secou. E ela não está mais tão colorida. Não está mais tão estressada. Mas dá para perceber o quanto ela cresceu. E agora que eu mudei ela para um vasinho só dela. A tendência é ela se desenvolver mais ainda. Outra que dá para perceber que se desenvolveu bastante. É a Echeveria Sith Fukumiyama. Se for prestar atenção no comprimento que as folhas estão hoje em dia. Dá para ver o quanto ela se desenvolveu. E o quanto as mudinhas embaixo dela cresceram também. Eu falei para mim mesma. Que eu não ia tirar essas mudinhas aí de baixo. Ia deixar ela encher esse vasinho. Mas está difícil. Olha só o tamanho que já está essa mudinha aí de baixo. Comenta aqui se você tiraria essa mudinha ou se você deixaria. Acho que daqui a pouco eu já vou precisar plantar ela num vasinho maior. Bom, mas então foi isso. Já deu para a gente ver o quanto algumas suculentas mudaram no inverno. Como nem tudo são flores. Já postei aqui no canal um vídeo mostrando algumas suculentas que eu quase perdi nesse inverno. Mas no geral foi um inverno super de boa. Vamos ver como que vai ser a primavera agora. E eu queria saber se vocês querem que eu faça igual no inverno. Gravar a primeira semana aí para vocês acompanharem aí os primeiros dias de primavera por aqui. Geralmente chove bastante. É uma época meio chatinha porque faz um solzão durante o dia. E aí chega a tarde e cai aquela tempestade. Geralmente chove granizo também. Então se vocês quiserem acompanhar, me conta aqui para eu saber. Eu espero que seja uma primavera bem tranquila. Sem muitas suculentas queimadas. Sem granizo não suculentas. Mas vamos ver como que vai ser. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.